Olá a vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul, e com a Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência também da Unisul. Bom, hoje falaremos de pesquisa, falaremos de odontologia, de materiais utilizados também na odontologia, no curso de graduação. E também nos cursos de mestrado da Unisul, além dos grupos e núcleos de pesquisa da Universidade. Temos a honra de receber o professor, doutor Marcelo Tomás de Oliveira, coordenador do NUP-Bio, graduado em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre de odontologia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Marcelo, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, o professor Gilson, colega de Labuta, de Unisul, é sempre um grande prazer estar podendo falar com o colega e falar com a comunidade, principalmente a respeito das duas coisas que eu mais gosto e dediquei à minha vida, que é odontologia e pesquisa, principalmente depois iniciado na Universidade. Professor Marcelo, o núcleo de pesquisa em biomateriais odontológicos está sob sua coordenação. Quais são as pesquisas que estão encaminhadas, em andamento? Qual a importância da pesquisa para a Universidade, para a graduação, para a sociedade de modo geral? Bom, a Universidade, na sua essência, ela já é domínio comum de que ela é pesquisa, ensino e extensão. Sinônimo de pesquisa, né, professor? Então, o ensino pela pesquisa, a pesquisa aplicada, a pesquisa, ela permeia qualquer processo em Universidade. Na verdade, eu diria até mais, ele permeia o processo em sociedade, né? De entendimento, de percepção, né? De percepção, acho que diariamente o que a gente faz mesmo que, instintivamente, é uma pesquisa. Desde quando a gente vai comprar um par de sapato, um par de meia, a gente, primeiro de tudo, a gente vai e pesquisa e vê se aquilo se adequa à nossa necessidade e ao nosso orçamento. E aí a gente executa a efetiva, compra ou não efetiva. Então, a pesquisa, ela permeia qualquer processo humano, não desde hoje, mas desde historicamente. Bom, falando especificamente a respeito de odontologia, do que é o nosso, inicialmente, chamado NUP-Bio, que era dentro daquele processo de criação, primeiro, de um núcleo, de uma célula, que depois evoluiria para um grupo. Ele adquiriu esse nome porque, inicialmente, a gente pensava no NUP-Bio como núcleo de pesquisa em materiais odontológicos. E isso foi evoluindo dentro de um processo de evolução até dentro da própria universidade. Isso foi evoluindo e hoje transformou-se no chamado grupo, que nada mais é do que o nosso grupo de pesquisa em odontologia. Esse grupo, ele herdou algumas linhas de pesquisa de alguns colegas que foram convidados a trabalhar com a gente e manteve a linha de pesquisa que ele já tinha. Então, ele realmente criou um status, criou um corpo maior, com o próprio amadurecimento do curso de odontologia, com o próprio amadurecimento da pesquisa dentro do curso de odontologia. Sr. Marcelo, dentro dessa perspectiva, como é que a graduação se beneficia, por exemplo, dos trabalhos de pesquisa que são realizados, não apenas pelo NUP-Bio, mas por todo o grupo de pesquisadores, de doutores, pesquisadores, cientistas da universidade, como é o seu caso? Bom, eu sempre digo, quando você entra dentro de uma sala de aula, nada melhor do que, principalmente na área que a gente trabalha, que apesar de ser saúde é uma área extremamente técnica, intervencionista, quando a gente entra dentro de uma sala de aula, a maneira mais, como é que eu vou dizer para você, se está me faltando o termo agora, mas a maneira mais convicta de você tomar as decisões, ela é quando você fundamenta a luz da literatura e a luz, principalmente, dos seus resultados de pesquisa. Então, os protocolos que, eventualmente, se avalia dentro de um processo de pesquisa, você cria um projeto de pesquisa que vai avaliar, por exemplo, toxicologia de algum tipo de produto, como nós tivemos agora um trabalho a respeito à toxicologia de mercúrio, e quando a gente consegue ter os nossos resultados desenvolvidos com pesquisas sérias, com pesquisas fomentadas, muitas vezes por órgãos governamentais, outras vezes nem por órgãos governamentais, mas pela própria universidade, quando a gente tem esses resultados em mãos, fica muito mais tranquilo de a gente trabalhar, porque a gente consegue, a gente tem uma dimensão mais palpável dos resultados que a gente precisa apresentar aos nossos acadêmicos para estabelecer com eles as diretrizes que eles vão ter mais tarde dentro do consultório dentário. Então, literalmente, Sr. Marcelo, os alunos de graduação, por exemplo, do curso de odontos, ao qual nos referimos nesse momento, eles são beneficiados também com os cientistas, que enquanto ensinam, pesquisam e passam os resultados também para as questões práticas, corriqueiras, o próprio atendimento clínico do grupo de alunos e professores da universidade. Exatamente isso. Então, seria mais ou menos o aprender fazendo, né, que a gente tem muito isso dentro da odontologia, e nesse processo de pesquisa, permeando o ensino, não só, claro, também o acadêmico que está dentro da sala de aula, na coletividade, recebendo aquela informação já mastigada, já esmiuçada pelo processo de pesquisa, mas até aquele acadêmico que participa como bolsista dentro de um grupo de pesquisa, ou seja, ele aprende, ele sai da universidade totalmente instrumentalizado, como também um pesquisador. E eu sempre digo isso para os acadêmicos, eu digo, olha, vocês têm que sair, não que vocês saiam pesquisadores, isso a gente sabe bem, né, professor, que o amadurecimento de um pesquisador, ele não é com um toque de mágica, é com uma varinha de condão, que você transforma esse sujeito do processo de ensino-aprendizagem do dia para a noite em um pesquisador. Então, isso é um processo de anos. Mas a instrumentalização do aluno em estabelecer um objetivo, em estabelecer uma meta, em criar uma dúvida de pesquisa, e saber respondê-la através de um processo, mesmo que seja ele não experimental, seja uma revisão bibliográfica, seja uma consulta, literatura, é indispensável para a formação da academia. Ou seja, a iniciação científica já inicia como iniciação no próprio curso de graduação. No próprio curso de graduação. Então, os alunos, eles têm a oportunidade de trabalharem com professores, membros de grupos de pesquisa ou não, desde os trabalhos de conclusão de curso dele, até os programas de iniciação científica da universidade, e até os programas de iniciação científica dos institutos governamentais de fomento à pesquisa, como CNPq, como FAPESC, como FINEP, por aí afora. Então, eles têm essa oportunidade e o grande tchan para os alunos, eu penso que seja instrumentalizá-los com a ferramenta de pesquisa. Perfeito. Professor, você me fazia uma pausazinha, pode ser? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Nós estamos conversando com o professor, doutor, Marcelo Tomás de Oliveira, coordenador do UNUPEBIL, professor do curso de odontologia da universidade. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também enviar perguntas ao professor Marcelo através do ciência.pesquisa.br. Três minutos e já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho